o pessoal olha aqui a hoje eu vou colocar aqui na tela que dia que é hoje tá joia olha a situação do pé de milho tá grandão não é verdade cresceu muito pessoal olha só para isso olha como que esse aqui tá né grandão ó e agora como ele já tá com mais de 20 cm aproximadamente nós iremos utilizar é ureia é um fertilizante na mineral simples tá nós vamos jogar aqui no pé no pezinho assim espalhar mais ou menos né uma quantidade aleatória não tem medida exata porque isso aqui ajuda no crescimento no crescimento do milho tá bom é isso aqui ajuda bastante é eu vou colocar aí pra vocês fazer eu vou dar uma limpada naqueles matos ali que também tá crescendo rápido e aí assim que eu terminar aqui eu já mostro para vocês como é que ficou tá joia prontinho pessoal acabei de colocar aqui a nossa ureia eu fui jogando meio aleatório do próprio saquinho vocês estão vendo não foi muito assim certinho tá aqui ó a ureia coloquei em uns lugares caiu bastante outro pouco mas enfim enfim aqui eu coloquei tá bom tá aqui tudinho aqui em volta do nosso pé porque quando se faz é plantação grande de milho é um trator que vai passando vai jogando né então cai de qualquer jeito não cai certinho então também joguei certinho eu creio que não queima o pé do milho tá certo mas aí tá aqui para vocês ver e vamos esperar agora mais um mês mais ou menos para ver o resultado tamanho do nosso pé de milho se ele vai dar uma esticadona boa né porque o correto é chover para poder penetrar essa ureia né e e o milho receber todas as propriedades necessárias tá bom pessoal é fica aí com o vídeo agora quero agradecer a todos a participação é esse valor aqui que eu paguei lá na na ureia aqui ó eu não não lembro de cor mas não foi mais que nove reais com valorzinho baixo legal então tá assim não tem custo muito alto para gente comprar eu comprei mercado precisa ter uma ideia eu fui no supermercado aqui da minha cidade comprei a a a ureia latinha de tudo né que a parte de jardinagem e tá aí aplicamos vamos ver agora o resultado E aí E aí E aí E aí